Todos juntos por igualdade de oportunidades. Todos pela garantia da CCT. Todos pela igualdade racial. Todos por melhores condições de trabalho. Todos contra a homofobia. Todos por igualdade no mercado de trabalho. Para ter PLR, para ter manutenção do nível de emprego, para não ter mais terceirização, para a categoria ser mantida, tem que ter um governante, tem que ter deputados, tem que ter senadores que defendam a categoria bancária e não sejam defensoras dos banqueiros. Estamos todos juntos em defesa da caixa 100% pública. Todos pela diversidade. Todos e todas pela CCT. Todos pelos bancos públicos. Todos pelo Banco do Brasil. Todos por igualdade. Todos por mais justiça para todos nós. Todos por um Brasil justo. Todos pela democracia. Todos por democracia, eleições livres e Lula presidente. Todos por tudo. Todos por tudo.